Oi pessoal, vamos aqui para a nossa primeira aula do PilotNet Vamos falar aqui da estrutura dele, fazer uma introdução e uma estrutura Falar da estrutura Ele é um plugin que tem muitas funcionalidades, mas muitas mesmo A gente vai falar nesse primeiro curso aqui na parte de formulários Mas ele tem essa estrutura aqui, estou dentro do próprio painel aqui da página do curso Então ele tem essa estrutura aqui de informações Tem uma integração forte com o ACF aqui para usar os campos de repeater e sub-repeater também Uma parte de busca, uns winglets aqui de galerias E aqui entra a parte do path form builder Essa aqui é a parte lá dos campos, botão de submit, de edit, está tudo aqui dentro A parte que a gente pode fazer o formulário aqui de login também Tem essa parte aqui de preview aí, antes do submit, você pode fazer um preview Se você fizer um formulário multistep, você faz um resumo no final, é bem interessante isso aqui Aqui faz parte do multistep, propriamente dito Aqui está uma parte do booking, que seria a parte do agendamento Aqui a integração com o checkout Você pode, eu mostrei no vídeo de introdução lá Da nossa plataforma de curso Falei lá de uma integração lá, jogando lá no carrinho Aqui você pode criar um checkout já no final do formulário A gente vai fazer um exemplo desse aqui, é bem interessante também Aqui estão alguns outros winglets aqui, que vem na versão free do plugin Que aí eu não vou entrar nesse curso agora, tá? Mas vocês podem dar uma olhada aqui Eu acho legal aqui, tem uma parte de switch ali Tem uns textos aí com duas cores Barra de progressão, tabelas ali Eu uso esse aqui dentro do nosso curso aqui, ó Esse post list aqui, tem um formato legal que é esse aqui, ó Ele deixa um destaque, né? O último aqui, dois Os últimos, o segundo e o terceiro ali Enfim, tem uns acórdios aqui, playlist Tem bastante coisa muito legal Então, essa aqui é a estrutura de dentro do Elementor E a estrutura aqui no painel, né? A gente usa os dois Então, esse PilotNet O Address for Addons for Elementor Tem o Core, né? Que é esse, esse aqui é gratuito E o Pro Que é a versão paga Certo? E aqui dentro Ele tem um dashboard Onde você liga as funções Então, aqui você vai ver que tem muitas funções aqui Aqui entra a parte de licença, né? Que você coloca E aqui tá todos Você liga Desliga aqui, ó O que não tá Esses aqui É o Free, né? Faz parte do Free O que tem Pro é a versão paga Então, aqui começa a parte de Pro Mas tem muita informação Olha só Tem muita função Porque é muito grande E aqui tem a parte de integração com o Google Sheet Integração aqui com o Google Maps O Striper O Paypal O MailChimp E mais outras integrações aqui, ó Vem até o... Integração aqui com o CRM Certo? Então, aqui a gente tem uma parte de formulários abandonados A gente pode ativar ou não isso Então, imagina que a pessoa tá cadastrando o formulário e cai fora Então, as informações que ele pega lá A gente consegue gravar aqui E faz Esse gerenciamento de formulários abandonados Isso aqui é uma coisa Alto nível, né? Não tem por aí, né? Algumas coisas tem de checkout aí Mas ainda é pouca coisa Você pode gravar aqui numa base de dados que ele cria Né? Você pode fazer gravação aqui numa base Ou num post type que é mais inteligente até, né? E aqui a parte de booking Se você ativou e utiliza ele ali Ele vai fazer o gerenciamento aqui no booking Tá? Quando tiver um novo... Um novo... Agendamento Ele vai ficar gravado aqui Pra fazer o gerenciamento pelo back-end Tá? Então, pessoal Essa aqui é uma introdução Na estrutura do Paiotnet Tá bom? Vamos pras próximas aulas aí Um abraço Tchau, tchau